Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente Estamos aqui no distrito do Junco, viu Al, na 5ª Cavalgada Laço Firme Então Lidinho, que maravilha, né, você também presente aqui na Cavalgada Laço Firme Muito bom, muito bom Vem cá, você é de onde Lidinho? Sou de Jacobina, sou de Jacobina Jacobina, você tá bem acompanhado, né? Sim, sim, com o vereadorzão aí, Clodoaldo Ai, vou pegar Clodoaldo agora, ai meu Deus Então Clodo, que maravilha, né, você também presente aqui na Cavalgada Laço Firme Dando apoio a nossa querida Rose Com certeza, eu acho que a Cavalgada tá em todo município Eu como faço parte, que faço Cavalgada, tenho que estar dando apoio Rose é uma pessoa maravilhosa E o evento aqui tá 10 de maio E convidando todos vocês, pra o dia 30, Cavalgada do lado da Edu Quero aí, Augusto, quero você, meu amor, junto lá comigo Ai, com certeza nós vamos estar presente lá Eu quero montar no seu cavalo Ai, se não tiver o cavalo, você pode montar em mim mesmo Ai, adoro, viu, que maravilha, viu? E vamos lá Gente, nosso querido Maurício, viu, o homem que tá cuidando da nossa saúde Também presente aqui na Cavalgada Laço Firme Uma satisfação mais uma vez, prestigiando aqui a Cavalgada da nossa amiga Rose Filipe, né, uma satisfação estar aqui no Junco Vem cá, Mau, você sabe montar? Na égua sim Ai, na égua Maravilha, viu, esse nosso querido Maurício Moraes O homem que tá cuidando da nossa saúde, viu? Tá bem representado o Jacobino agora, viu? E essa linda aqui Minha concorrente Então, Lidinha, que maravilha, né? Tá aqui ao lado do esposo Nessa cavaloada maravilhosa Vem cá, você sabe montar? Sei, né? Ela sabe um pouco, viu? Olha só A cobra coral Gente, falar com essa cobra aqui Assim diz nosso querido Lando Babado Vem cá, Lidinho Você também aqui presente na Cavalgada Laço Firme Vem cá, por quê? Cobra coral Vai saber, né? É a intriga da oposição Eu não deveria deixar de faltar A uma cavalgada da minha amiga Rose Prestigiando aqui Juntamente com o nosso secretário de saúde E é isso, né? A festa tá linda Vem cá, você sabe montar? Com certeza É, tá essa aí, monta e monta bem Essa lindona aqui, né? Vem cá, lindona Você tá sempre onde aquela cobra tá Vem cá Você também sabe montar? Eu não devia Sério? Sério Qual que você prefere mais? Montar no jenga ou no cavalo? No cavalo É menor, maião Maião Essa é das minhas, viu? E nós vamos aqui Meu Deus do céu Olha só a dança dessa mulher Gente, meu Deus do céu Vem cá, lindona Como é que faz você jogar essa bunda assim? Tem que rebolar muito Olha só Vem cá, você é de onde, linda? Do Junko mesmo É do Junko É, o Junko tá bem representado É isso aí Tem que representar Vem cá, aquela delícia Ele é o que é seu? É meu primo É seu primo? Eu vou entrar nessa família agora Vou pegar esse lindão aqui, viu? Meu Deus Você me chamou atenção Dá pra ver que o povo do Junko é bem testudo, né? Tudo bom? Melhor agora, então, lindu Que maravilha, né? Cavalgada, laço firme E você aqui firme É, boa, Maria Firme, arruinada Vem cá, você sabe montar? Lá ele, lá ele Olha que sorriso lindo Ai, meu Deus do céu Lindu, que maravilha, né? Cavalgada, né? Cheio de homens lindos, maravilhosos E você aqui também curtindo Sim, sim, com certeza Vem cá, aprendeu a montar? Não, não, lá ele Lá ele, meu Deus E esse assessor aí Tá acompanhado? Eu faço montar Você monta? Eu faço montar Ai, faz montar Meu Deus Vou pegar esse assessor Essa delícia, viu? Vou passar aqui perto dessa recalque Sai do meio Então, assessor Que maravilha, né? Mais uma vez Nós da TV Augusto Gente Aqui presente No distrito do Junco E hoje, pra, né? A gente tá aqui presente Também na Cavalgada Laço Firme Deixe! Boa noite a todos Boa noite, Augusto É... Sempre uma satisfação enorme, né? Tá aqui curtindo mais uma Cavalgada Laço Firme Só agradecer a Rose aí Por esse evento maravilhoso Organizado Todo mundo brincando Sua família E a presença de vocês, né? E a brilhanta mais a festa aí Só parabenizar e curtir esse evento top aí Vem cá, você sabe laçar mesmo? Rapaz, quem laça é eu, viu? Eita! Já pensou você laçar uma putranca dessa? É meu sonho Aí vai sonhando É só deitar e dormir É... E aqui tem aniversariante do dia Cadê aniversariante aqui? É... Hoje tem bolo Então, Lidia, que maravilha, né? Tá em família, de amigos Curtindo aqui Na Cavalgada Laço Firme Verdade Olha lá onde tá elas lá, ó Como é o nome daquela linda? Eu não sei, não Meu Deus, tá no aniversário de penetra, né? Não sabe o nome do aniversariante E essas lindinhas aqui já chupando Vem cá, bebê Você aqui nessa cavalgada maravilhosa Eu tô vendo que você gosta de chupar Lá é Vem cá, Lidia, você sabe montar? O quê? Cavalo Não Meu Deus, olha que linda aqui também Ela meteu um negócio na boca Vem cá, você botou o quê na boca, mulher? Meu Deus, meu Deus Como é o nome dela? Dona Ivaneide Ô, Dona Ivaneide, cadê? Aquele morenão lá, ó Depois eu pego aquele bitelo Falando com essa aniversariante aqui Então, lindinha Que maravilha, né? Comemorar aniversário hoje Aqui na cavalgada Laço Firme Lá dos amigos e família Bom demais, bom demais Maravilhoso Aqui nessa cavalgada só amigos Bom demais Só agradecer Verdade, que maravilha Então, vem cá Você já levou uma zovada hoje? Eu já levei o cara Então, você gosta, hein? Adoro Eu também, mulher Eu sou louca pra aniversariante Só pra levar ovo É, é verdade Que maravilha Que turma maravilhosa E tão lindinho Você, outra aniversariante? Vou pegar ela Minha amiga hoje Fez, hoje, 40 anos 40 anos não é pra todo mundo, não É verdade Vem cá, você deu uma ovada nela Não, ela é muito casada Não quebrou, não? Não, ovo na cabeça Não, mas eu tô afim muito é de você Meu Deus Aquela lindar é outra coisa Mas vem cá, lindona Que maravilha, né? Tá ao lado dos amigos Curtindo essa festa maravilhosa Bom demais Maravilhosa mesmo Você quebrou um ovo Na cabeça dessa hoje? Não, hoje eu fiz um bom surpresa pra ela Então, você é mais agradável Ela merece coisa melhor É, certeza Eita, e aqui a turma Tu vai quem quer Olha, você tá aqui Só enchendo e derramando Desse jeito Essa é boa, viu? Então, lindinha E você aí com esse caneco na mão Estamos comemorando o adversário dela Ela também, aquela princesa? Vai lá, vai lá, vai lá Onde tem princesa tem um príncipe Tudo bom, bebê? Tudo bem, graças a Deus Que maravilha, né? Todo mundo aqui unido Com os amigos de família curtindo Com certeza Você é casado, solteiro, enrolado? Casado Ixi, lá é ela, né? Agora aqui, olha Esse aqui é o sortudo Vem cá Quantas ovadas você deu nessa mulher hoje? Essa mulher tá completando anos hoje É problema, viu? É problema, né? É problema, é problema Saia desse problema É verdade Hoje é drobado Hoje é o dobro Olha só que linda Aniversário antes do dia Então, lindinha, que maravilha Tá o lado da família E os amigos comemorando Mais um ano de vida E é isso aí Vem cá, como é seu nome, linda? Raimunda Raimunda Olha que Raimunda linda Parabéns, tá, linda? Obrigada Dona Raimunda, viu? E aqui é quem? Tudo bom, vó? Tudo bom E aí, tá curtindo aqui o aniversário Ao lado das amigas? Com certeza A senhora é daqui do Junco? Não, sou do Paraíso É do Paraíso Lá é um paraíso mesmo, né? É, perto do céu Eita, perto do céu Vou pegar quem? É aniversariante também? Esse aqui Esse baixinho Olha então Você como aniversariante do dia Eu vou logo lhe dar de presente Um beijo Beijo só? Só um beijo só? Por que não dá dez? Coisa linda Parabéns que o Papai do Céu Continue abençoando Obrigado, obrigado Eita que homem lindo Você é casado, solteiro enrolado Papai, só enrolado e casado Eita, só os verdes É pequenininho É bom que a gente pega no colo É beleza Bom é assim, né? É, como é seu nome, Delícia? Arlindo Como? Arlindo Arlindo É lindo mesmo, viu? E esse aqui Meteu o caneco na boca Vem cá, lindão Que maravilha, né? Tá o laço desse povo lindo Curtindo aqui no laço firme Bom demais Bom demais, né, sol? Vem cá Você sabe montar, lindo? Depende, né? Depende Depende Sabe ou não sabe? Sabe Sabe que faz Como é que faz pra você montar uma putranca dessa? Boa demais Olha só, a dama de vermelho, Al Então, lindinha, que maravilha Dá aqui, curtindo ao lado dos amigos Aqui na Cavalgada, laço firme Verdade, bom demais Vem cá, você é de onde? Sou daqui mesmo É daqui do Junco? Que maravilha Eu tava afim de ver o meu querido vereador Andy Rose Você viu ele por aí? Tá fazendo hambúrguer ali em cima Vou lá comer Vai lá Ai, meu Deus Olha que pinhão lindo Dá licença Vanole, cigano Esse é bom Vem cá, lindinho Que maravilha, né? Aqui, laço firme Você me firmando Ai, ai, cigano maravilhoso Maravilhoso Que maravilha Vem cá, lindão Você casado, solteiro ou enrolado Receba Marrameno Yeah Meu Deus, tão licença Desculpa, bom Se eu viesse se jogando Eu digo, tá só Mas parabenizar vocês Casal lindo, maravilhoso Até o tamanho é igual, né? Né? Tudo combinando Tudo combinando E aí, aqui, curtindo aqui no laço firme Muito bom Você é daqui do Junco, linda? Sim Que maravilha Parabenizar a nossa querida Rose, né? Por sempre estar realizando esses eventos Verdade Só ela, né? É verdade Como é seu nome, linda? Jane Jane Olha que lindo E Paulo Jane Paula Ela me dando linguinha Olha só Eu vou ficando por aqui Ao lado de Jane de Paulo Com a de mais de Augusto Silva Luísa Tomé Para a TV Augusto Gente Eu vou ficando por aqui, gente Eu vou ficando por aqui, gente